MÚSICA 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 Para manter a nossa tradição Santo adorado pelo mundo inteiro Por nós que será do santo legardeiro É com o alto e feixe, com não há igual Tu és português, és o português Amaiasai ou xabuai Com a harmonia do bar A flecha é minha e do bar Feito o santo no meu lar Na maia tu tens em amor Na maia tens pra te morrer Feito este novo santo O campo do santo adorou Amaiasai ou xabuai Com a harmonia do bar A flecha é minha e do bar Feito o santo no meu lar Na maia tens pra te morrer Amaiasai ou xabuai Feito o santo no meu lar O campo do santo adorou Amaiasai ou xabuai Amaiasai ou xabuai Amaiasai ou xabuai Amaiasai ou xabuai Amaiasai ou xabuai